E aí família, vamos iniciar um vídeo aí pra vocês aí agora O caboto aqui ó, se vocês olharem Na reserva mano, vamos ver se a gente acha um posto aí agora pra abastecer E vou dar uma acelerada hein Tô aqui na rodovia Regis, me tem fundo Vamos ver se a gente acha um posto aí galera Se tiver espaço a gente vai dar uma aceleradinha aí até achar um posto Vamos rezar aí pra gente não ficar sem gasolina né Posto pra lá filho Vamos contar com a sorte aí, ver se a gente acha um posto aí família Senão a gente vai ter que empurrar a moto aí E empurrar não dá certo né Você é louco, as caras estão trocando muito de faixa sem seta mano Dá pra ficar um perigoso pra mim Não vou nem andar muito, porque tá muito carro aqui Poxa mano, aqui tem um posto ó Passei direto Pense se a gente acha um mais pra frente aí família De preferência um BR né mano Tá aceleradinha aí A gente tem nada pra achar um posto E antes que a gasolina acabe hein O bagulho tá piscando pra porra mano Já faz tempo já, cê é louco Né louco, tá mó trança aqui na Régio cachorro Olha pra isso Inscreva aí no canal da gente aí galera Dá aquela fortalecida monstra aí com a gente Compartilha o vídeo da gente aí Daquela divulgada legal da hora Demorou Achei o posto BR aqui Vou Vai encostar daqui né Pra abastecer Sei nem quanto é que tá a gasolina aqui mano Cê é louco A aditivada deve tá quase em 5 reais mano Vamos ver quanto é que tá Pelo menos uns 20 contas a gente vai colocar né 4,50 mano Bagulho tá caro hein Beleza Tá, coloca 30 reais aditivado pra mim por favor 30 Isso Tá tranquilo aí se filmar Tá tranquilo aí se tiver filmando É Dá um adesivo aí pra você achar o canal lá Demorou? Qual o seu nome? É Marcos Marcos Dá um adesivo pro Marcos aqui pra ele achar o canal da gente lá Você curte moto também? Não, hoje eu vi de carro De carro? Deixar uns aí pra você divulgar pra galera aí Aí cê acha o O Instagram e o Youtube cê acha aí Aí quando eu postar o vídeo lá à noite cê vai sair no vídeo aí Demorou? Tá uma segurada aí pra cê aí Sai no vídeo aí Cê é louco? A gasolina deu uma Suspendida do caramba né Mas é isso aí Ó o Marcos aí dando atenção pra nós aí Frentista Colocando um gás aí pra gente dar um Rolezinho aqui né mano Na Regis Dá uma aceleradinha aí Depois se inscreve no canal lá pra ajudar a gente hein Beleza Esse bagulho tá filmando aí Nossa Os caras passaram de moto ali a milhão mano Sai louco Aquele jeito O cara deu uma maior tensão aqui Uma maior humildade Deixa eu filmar aí mano Acabamos de abastecer aqui a A criança E agora vamos dar aquela acelerada A monstra aí mano Dá uma esticadinha aí Curte o resto do final de semana 50 50 Valeu Obrigadão Valeu aí É nóis Vai sair você lá Demorou Valeu 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 Você também Valeu Atenção aí Não se importou Que a gente filmasse Hoje a gente vai jogar lá O O vídeo no canal Né galera O Brody foi mal humilde aí Agora a gente vai pegar um pouquinho Da Regis aqui mano A gente queria dar uma esticada Mas Não tem como não mano É nó pra isso Você é louco Carro pra caralho E os pessoal estão trocando de faixa Toda hora mano Sem dar seta Só dá pra andar na moralzinha Família Deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo aí Pra não ficar muito grande A gente tá suave ainda Os pessoal estão trocando de faixa demais E a gente tende na moral aí mano Bem suave Olha pra isso Carro pra caralho Os caras não dão sinalização aí É foda Você é louco Você não dá bem esperto no bagulho É isso aí família Se inscreve no canal da gente aí Deixa aquela curtida Mostra aquele like da hora Daquela visualização pra nós aí Sempre a gente já tá ponhando vídeo novo aí pra vocês A gente deu os adesivos ali pro Brody no posto Certeza ele vai divulgar ali com os amigos A galera Depois eu vou postar o vídeo lá Que ele vai aparecer aí Abastecendo O cara deu uma atenção mal da hora E é isso aí Como tá muito calo galera Aqui da Regis Não vai dar pra gente dar um rolê aqui Então eu vou aproveitar Que eu tô aqui já na entrada do Ebu Eu vou ver se eu encosto ali na casa do Brody Ali Tá fazendo a casa dele Vou dar uma encostada lá Pra com a ideia É que não Não vira dar um rolê hoje não Então a gente vamos fazer outra rota aqui E vamos bater perna ali mano Porque esticar na Regis Hoje não tá dando Não tem muito carro E hoje eu tô com preguiça de ir pra castelo Então a gente vai dar uma encostada aqui no bairro mesmo Pra ficar suave Vamos encostar ali na casa do Brody ali doidão Tá construindo ali na quebrada ali O cara é mal firmeza Ele tem até o canal É Nego Gato CB500 Nego Gato CB500 Quem quiser achar ele aí galera Só Inscrever lá e achar ele no canal E começar a seguir o Brody aí Que ele é firmeza Ele tá começando agora também Dá uma fortalecida pra ele lá família Tá louco galera A gente tamo aí no intuito de treinar uns graus mano Começar a treinar uns grauzinho De segunda eu não tô conseguindo levantar Vou ver se eu acho um espaço aqui mano Deixa o caminhão passar Pra mim ver se eu consigo levantar de primeira Vou deixar o caminhão passar aí Vou ver se eu consigo levantar de primeira aí galera Dá um grauzinho aí É louco O bagulho tem força hein viado Tô tendo que ficar esperto pra não cair Ficar ligeiro aqui Que se usamos pegar a gente Embaça Mas tamo aí tentando aprender Dá uns grauzinho aí família O medo é só não segurar a moto e cair mano Tô sem luva Sem nada Isso é louco E se cair não dá né mano Esperar ver se os carros passam aqui Pra mim dar uma levantadinha Acho que não tá vindo o carro atrás Agora tá vindo o carro Então não é adequado Vou me encostar ali na frente Ver se a gente arruma um lugarzinho Pra gente dar uns graus Vou dar uma seguradinha aqui Pra ver se eu consigo É louco O bagulho peça pra caralho viado Sem contar galera Que aqui vai amortecedor e breagem Bora mano Vamos tentar de novo aqui Esperar os carros passarem aqui Você é louco É galera Não é fácil não mano Os caras que dá grau aí É bem treinado hein O bagulho é pesado pra caralho Ai viado Você é louco O bagulho pesa hein mano O cara aprender O bagulho é pesado pra porra Lembrando aí galera Que eu nunca fiz isso hein mano Tô querendo aprender mano Minha paixão é aprender Dar uns graus Mas Não sei fazer porra nenhuma Só sei que eu tô fazendo vocês Dar risada e zoar de mim aí mano É a única coisa que eu tô conseguindo fazer Porque dar grau Sem chance É isso aí galera Vou finalizar o vídeo aí Tchau 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 Tchau